Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida. E podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Governo Federal.